E aí você começa, então de repente você quer uma divisão, 4 centésimos, 4, 8, 12, 16, 20. Ou seja, olha o detalhe aqui, eu estou andando, quanto? Eu andei um décimo aqui, certo? Certo. Só que esse um décimo foi no raio. Então, na verdade, eu estou tirando um décimo de cada lado. Ou seja, eu estou tirando dois décimos no diâmetro. Então, ali a leitura é direta. Embora aqui seja direta também, porque aqui está claro que cada divisão, 4 centésimos no diâmetro, às vezes a pessoa se confunde. Então, põe um décimo aqui, eu vou tirar um décimo. Não está tirando um décimo, está tirando o dobro no diâmetro. Então, precisa tomar muito cuidado com isso daqui. Agora, aqui já não, né? Aqui também, aqui está claro. Você tem uma referência. Uma divisão, 5 décimos, meio milímetro. Então, você vai nesse sentido aqui, porque você pode estar torneando um rebaixo, você está faceando a peça. O que é facear a peça? É tirar o comprimento da peça. Então, aqui sim, aqui é direto. Então, uma divisão, você tem meio milímetro. Ah, você quer tirar 5 décimos? Então, logicamente, você vai empurrar. Então, você vai trabalhar no sentido anti-horário, para você poder tirar, no caso aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui, uma divisão, na verdade, é essa menor aqui. Então, uma divisão, meio milímetro, 1 milímetro. 1,5, 2, 2,5, 3, e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Bom, essa alavanca aqui que a gente tem, essa alavanca à direita aqui, essa alavanca aqui, a gente liga o eixo árvore do torno. Então, antes de ligar, a gente sempre tem que notar, ver se o castelo, ele não está próximo. Porque, às vezes, o pessoal usa e esquece de recuar. Aí, já foi. Às vezes, imagina você deixando alguma coisa nesse sentido aqui. E, às vezes, tem gente, é lógico, ninguém vai trabalhar desse jeito. Mas, às vezes, tem alguém que passa, você sabe como é que é, acha bonito, né? De um estrago que pode acontecer. Infelizmente, tem gente que faz isso aí. Tanto na escola, em empresa. Quer ver o bicho, né? O circo pega fogo. Então, deixa nessa condição. É lógico, não tem ferramenta, o camarada, não, mas eu vou ver, tá? Mas, de repente, alguém vem aqui e liga. Só para ver se está funcionando a máquina. E, nessa daí, estoura uma placa, estoura um suporte, estoura um castelo. Então, antes de ligar, dá uma olhada aqui. Opa, então, vamos recuar. Deixar bem longe da placa, tá? Para poder verificar. Então, E aí, você faz. A gente se aproxima. Você faz o passeamento da peça. Tá? Depois, você pode até avançar um pouquinho. Para dar um acabamento melhor. Pode ver que até o cavaco, ele muda. Ele tem que sair nessa espiral aqui, ó. Pode ver que a afiação que eu fiz foi o suficiente, ó. A ferramenta está um pouquinho para baixo. É, para baixo, é. Ficou um pontinho. Por isso que fica aquela protuberância ali, tá? Porque ela teria que colocar uma chapinha para alinhar mais aqui, ó. Para ficar totalmente... Isso, tá? Então, aqui a gente faz, né? Um passeamento da peça, ó. Só o raio, né? Porque você pega só o raio. Isso. Você não precisa pegar ela total, o diâmetro total. Você pega o raio. 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 Como ela está girando, você vai pegar todos os... É. Ah, agora aqui, por exemplo. Eu quero usinar o diâmetro aqui, né? Eu estou em uma condição desfavorável aqui para o diâmetro. Para facear, ok. Nessa inclinação aqui. Então, o que eu faço? Eu recuo aqui, ó. Então, o castelo aqui, eu solto o castelo. Tá ali. Do uma inclinação desse lado aqui, ó. Para ficar positivo, tá? Porque aqui eu estou positivo para facear. E estou negativo para tornear o diâmetro. Aqui o que eu faço? Eu inclino o castelo, né? Suficiente para que eu fique em uma condição favorável aqui para poder usinar. E aproximo o carro principal aqui, ó. E sempre observando, dependendo da necessidade aí, ó. Tomar muito cuidado na hora que você liga a placa. Porque é o que eu falo, né? Essa máquina aqui é... Ela é traiçoeira mesmo. Se não tiver cuidado, ela é mais perigosa que tem da mecânica. Então, precisa tomar cuidado aqui, tanto na parte de acidente, principalmente acidente pessoal. E, é lógico, acidente com a máquina aqui, danificar algum componente aqui. Então, ver se está tudo livre aqui, ó. Né? E aí, a gente repete. Faz o... Eu posso fazer a aproximação, tanto nesse carro principal aqui, ó. No sentido longitudinal, quer dizer... Eu trabalho de uma forma mais rápida, ou uma forma menos rápida aqui, ó. Com esse outro anel aqui, ó. Tá? Então, esse anel aqui... Só a base do castelo. Isso, só a base do... Do carro principal. O castelo é essa parte aqui, ó. Tá? E aí, o que eu faço? Vou aproximar. Próxima aproximação aqui, uma referência, igual nós fizemos na frezadora, né? Tá? Ó. Uma pequena referência aqui. E aí, o que eu faço?